A George Brown é pioneira absoluta no Canadá na área de culinária. Então, nós temos uma escola de culinária que é a maior do Canadá em termos de número de alunos, números de programas. E um programa bem interessante que é o nosso carro-chefe, que a maioria dos alunos fazem, é o programa de Culinary Management com dois anos de duração, é um diploma. E nesse programa você vai aprender tudo o que você precisa para ser um chefe de cozinha, mas também para abrir o seu próprio restaurante, se assim você desejar. Então, você vai desenvolver tanto habilidades técnicas quanto habilidades administrativas e de empreendedorismo. Nesse programa, a gente tem alunos que, de fato, se tornam chefes de cozinha, mas também a gente tem alunos que vão trabalhar em outras áreas. Você pode trabalhar, por exemplo, para órgãos do governo, você pode trabalhar com a área de saúde, fazendo cardápios e dietas para pessoas com alguma restrição de alergia, restrição religiosa, enfim. Então, o campo de trabalho é bem amplo. Se você já tem alguma bagagem, alguma experiência na área e quer fazer uma pós-graduação, por exemplo, a gente tem os programas de baking and pastries, se você quer trabalhar com confeitaria, panificação, se você quer fazer um estágio na Europa, quer fazer um estágio na Itália, a gente também tem essas opções. Então, realmente tem um currículo, um portfólio bem diverso. O pré-requisito para o aluno ser aceito nesse programa é ter a proficiência do inglês e também os documentos do seu ensino médio. Então, como ele é um diploma de apenas dois anos de duração, não precisa de experiência prévia na área. Tanto este programa como qualquer outro que você fizer na George Brown, ele dá elegibilidade para o PGWP, que é o visto de trabalho após formato. Entre em contato com a On Education, eles são nossos representantes oficiais no Brasil, vão poder te ajudar com todo o seu processo, esclarecer todas as suas dúvidas. Se você ainda precisa de inglês, se não tem algum documento, não se preocupe, entre em contato, manda uma mensagem para eles e com certeza o time da On vai te ajudar e vai realizar o seu sonho de chegar no Canadá estudando em um dos colleges mais renomados da cidade de Toronto. E aí E aí E aí E aí